No baile do Douglas tu já sabe como é No baile do DJ Piu tu já sabe como é Quem não transa mete o pé, quem não fode mete o pé Lutaria, 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 lutaria de verdade é o verdadeiro cabaré Lutaria, 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 lutaria de verdade é o verdadeiro cabaré Vai dar ou não, me diz qual que vai ser Vou botar o peru pra fora, vai chupar ou vai lobby Vou botar o peru pra fora, vai chupar ou vai lobby Petit tá enjoado, só que as do papo reto Petit tá enjoado, só que as do papo reto Petit tá enjoado, só que as do papo reto É pouco papo e muito sex No baile do Douglas tu já sabe como é No baile do DJ Piu tu já sabe como é Quem não transa mete o pé, quem não fode mete o pé Lutaria, 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 lutaria de verdade é o verdadeiro cabaré Lutaria, lutaria, lutaria de verdade é o verdadeiro cabaré Vai dar ou não, me diz qual que vai ser Vai dar ou não, me diz qual que vai ser Vou botar o peru pra fora, vai chupar ou vai lobby Vou botar o peru pra fora, vai chupar ou vai lobby Petit tá enjoado, só que as do papo reto Petit tá enjoado, só que as do papo reto É pouco papo e muito sex Petit tá enjoado, só que as do papo reto Petit tá enjoado, só que as do papo reto É pouco papo e muito sex Petit tá enjoado, só que as do papo reto Petit tá enjoado, só que as do papo reto